No programa deste primeiro domingo do mês de novembro, dois assuntos eu quero destacar. A Escola de Governo do Maranhão fez uma seleção de todos os bacharelados em comunicação social que se inscreveram para participar de um curso de pós-graduação em cultura que vai começar no próximo dia 24 deste mês de novembro. E eu quero dividir com vocês a alegria de ter sido um dos selecionados para a partir desse dia, 24 de novembro, adversário da nossa querida filha Carla Bianca, começar a frequentar de novo bancos de escola superior e até pós-graduação. Então, para nós, aos 76 anos, voltar a frequentar um banco de uma escola é de uma vital importância, principalmente no assunto que tem sido ao longo do tempo a nossa prioridade, que é voltar às vistas para a nossa cultura popular, voltar às vistas para preservar essa cultura na medida do possível e, de certa forma, evoluir em termos de conhecimentos novos e, sem dúvida alguma, vão ser de muita utilidade para a nossa profissão. E ainda com referência a esse curso de pós-graduação da Escola de Governo do Maranhão, nós conversamos com o professor Wagner Costa, que é o diretor pedagógico desse curso e que deu mais detalhes sobre a sua realização, para você conferir a partir de agora no ar. Estamos muito alegres em poder oportunizar para a cidade de São Luís, para todo o estado do Maranhão, esse nosso curso de pós-graduação em gestão da cultura maranhense. Certamente é um curso inédito, nenhuma escola de governo chegou a oferecer um curso nesse sentido e a Escola de Governo do Maranhão vem aqui oportunizar esse curso em gestão da cultura maranhense. Nós temos a grande alegria de anunciar que, já no dia 24 de novembro, vamos ter a nossa aula inaugural. Qual o período de duração do curso? O curso terá duração de 13 meses. Além de toda a parte que concerne o aspecto acadêmico de um curso como esse de pós-graduação, nós estamos fazendo questão de que seja um curso de pós de grande imersão, imersão na cultura, fazendo visitações, discussões sobre as questões que envolvem a cultura do Maranhão como um todo, independente de que área, seja da música, seja da dança, do teatro, da literatura, enfim. Vamos fazer imersões intensivas para que a gente possa, através disso, oferecer como consequência de uma pós como essa, produtos importantes, além do TCC, que é um trabalho acadêmico, mas que também a gente possa oferecer produtos importantes por consequência dessa pós e que eles sejam, de alguma forma, que possam contribuir com a cultura do nosso Estado e, em muitos casos, para os municípios que compõem os 217 municípios do nosso Estado.